Após a ocupação em prédio da UFC, a aplicação do Enem pode ser cancelada no local. O Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais, Auxílio Teixeira e INEP, tem cancelado a aplicação do Enem em locais de prova que foram ocupados devido aos atos do Brasil contra a PEC 241. O Instituto Nacional de Estudos da Universidade Federal do Ceará, UFC, ocupa nesta sexta-feira, dia 4, um prédio da Faculdade de Educação da instituição localizada no Benfica, em protesto contra a PEC 441. Em assembleia, o grupo decidiu que a ocupação terá mantida neste sábado, dia 5 de domingo, 6, na data do Enem Nacional do Ensino Médio do Enem. O espaço é dos locais de prova do Enem 2006 e pode ter a aplicação adiada. Segundo o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais, Anaíso Teixeira, a situação da Faculdade de Educação está avaliada. Caso o Instituto decidirá cancelar o exame do local, os candidatos afetarão pela ocupação e serão avisados pela SMS em meio de divulgação do aplicativo. A orientação para os inscritos não receberem nenhuma notificação de que compareçam no local de prova. O INEP tem cancelado a aplicação do Enem em locais de prova que foram ocupados devido em atos do Brasil contra a PEC 241, que limita gastos do governo federal nos próximos 20 anos até o momento em que não houve suspensão do exame no Ceará.